Pessoal, agora a segunda loja que nós vamos fazer visita, que é a Reveste. Vamos fazer aqui uma visita, conhecer o que tem de promoção, saber o que tem de bom aqui na loja. Eu acredito que tem bastante coisa e vamos falar com a proprietária agora. Opa, chegamos aqui, estamos falando aqui com a Renata, ela vai falar o que tem de interessante aqui na loja, o que tem de promoção e que ela disse que vai conseguir fazer coisa melhor do que as outras lojas. Vamos ver, ela vai passar. O que tem de promoção aqui, Renata? Aqui a gente trabalha muito com jeans, né? A gente tem uma bancada inteira aqui de jeans. Então a gente tem as calças do 36 ao 46, duas calças jeans por R$100. Tem as calças da Pitbull, que nas outras lojas vocês vão pagar minhas, ó, Pitbull original, tá? Aqui na Reveste do número 36 ao 46, R$69,90 e na concorrência R$189,90 uma calça dessa. Então aqui na Reveste você vai aproveitar e vai economizar bastante. Dá pra levar duas, é o preço de uma e outra loja. Entendi. Então as pessoas podem chegar aqui e vão poder comprar dentro desse valor que você está falando. Melhor do que das outras lojas? Muito melhor. O que você tem mais pra mostrar pra gente? Depois a gente trabalha aqui com a linha da Sal e Pimenta e da Luxo, que é a modinha no Instagram, né? Tem os conjuntinhos formados, mas você pode levar o prop, a Sal e Saia, a Saia separado. Sal e Pimenta e Luxo original aqui na loja é R$39,90 a cada peça. Sim. Nas outras lojas elas trabalham com os outros do valor. Pra quem já conhece a Reveste já sabe que é o menor preço da cidade. Então é garantido. Aí tem os conjuntinhos infantis aqui, ó, R$49,90, vários tamanhos de 2 até 8 anos, R$49,90. Depois tem a linha masculina, tem 3 bermudas elastano por R$100,00. E a linha de camisetas, né? Aqui são as bermudinhas elastano. Toda a linha de camiseta aqui é a ala masculina, que é R$29,90, né? Uma peça de camiseta masculina e duas por R$55,00. Você teria que mostrar alguns modelos pra gente? Pra poder o pessoal, de repente, se tiver interesse, entrar em contato com vocês. E dizer, olha, reserva aquela pra mim, eu tô indo aí, ou esse meu telefone é esse. Sim, ó, aqui só pra vocês saberem. Algumas da Kicksilver, da Nike. Tem esse outro modelinho aqui, ó. GG da Kicksilver, estampada na frente, estampada atrás. Da Harley. Então a gente trabalha com todas as marcas. Desde a marca esportiva, né? Que é a Kicksilver, a Humboldt, o Tony Caltry, a Harley. Tem a Hang Lause. Todas as marcas masculinas a gente trabalha. Entendi. Você teria mais alguma coisa que você possa nos mostrar? Conjuntinhos também aqui de time, ó. Infantil, a gente vende muito, sai todo dia. R$29,90 no dinheiro, R$39,90 no cartão. São todos os times ou só time de São Paulo? Todos os times, a gente tem, né, brasileiro. Aham. O time internacional acabou, mas a gente tem as camisetas masculinas no internacional. Entendi. E são R$29,90 também. Em cada camiseta, duas por R$55,90. Me tire uma dúvida. Se a pessoa quiser fazer uma reserva, como é que ela faz? Ela entra em contato no meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. Daí a gente já reserva, já faço a entrega também. Daí tem uma taxinha para entregar. Ou ela já envia o Pix, passa aqui só para retirar. Entendi. Aí você já trabalha isso daqui ou você já trabalhava antes dessa forma? A gente já fazia entrega, já. Você já fazia entrega. Já fazia um tempo. Então já é uma loja conceituada dentro da cidade. Conceituada. Já tem um ano a reveste, já tem um ano no mercado. A gente tem 12 mil seguidores no Instagram. A gente trabalha, iniciou o nosso trabalho com modinha. Só que daí a loja estendeu-se aí a família inteira. Antes eu trabalhava só com moda feminina, modinha. Agora a reveste é para a família inteira. Infantil e moda masculina também. Entendi. Agora, se a pessoa de um outro estado estiver vendo esse vídeo, porque você sabe que o alcance do YouTube é grande. Sim. Vocês fazem envio? Qual seria a quantidade para fazer envio? Como é que seria? Não tem quantidade. Eu envio pelos Correios também. Já enviei muito para Brasília, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão. Todos os estados aí a gente já fez entrega também. Entendi. Aí como é que ela faria? Como é que faz a questão? Ela paga pelo preço mínimo do produto. E aí eu calculo. Ela manda o CEP e eu calculo o frete. Entendi. Daí tem o valorzinho do frete que ela embute junto no link de pagamento lá. Pode ser no cartão de crédito, pode ser via Pix. Interessantíssimo. Você teria alguma coisa para contar diferente que de repente vocês estão pensando em trabalhar? Porque a gente sabe, a gente trabalha com isso daqui, mas eu estou pensando em fazer uma coisa especial. Alguma novidade. Você tem alguma novidade para nos passar? Ou, se não tiver, qual seria a oferta para quem estiver vendo este vídeo? Uma coisa que é diferente. Olha, para quem estiver vendo este vídeo, a gente vai disponibilizar no A Vista, no Pix ou no dinheiro, 5% de desconto. Pessoal, olha isso daqui. Dependente do preço que já é baixo. Olha, a dona da loja que está falando, pode cobrar. Ela que está falando, ela que está garantindo isso daqui. Então, venha aqui conhecer a reveste. Eu vou pegar e colocar no final todos os contatos. Vou até colocar aqui um pouquinho melhor para vocês verem. Vou dar uma paradinha aqui. Dá uma olhada. E vocês possam entrar em contato e pegar todas as informações que sejam necessárias. Eu estou vendo que é roupinha de mulher normal, né? Não estou dizendo mais uma outra coisa. Vocês trabalham basicamente, claro... Moda feminina. Moda feminina, que é o carro-chefe. É, o carro-chefe. Entendi. Ali toda a ala masculina e aqui também, que são os jeans, né? A ala feminina, desculpa. Aí tem as araras, que é a moda infantil. E aqui a ala masculina. Beleza, Renata. Muito obrigado. Você foi excelente. Olha, a Renata estava com vergonha de falar, mas saiu melhor que eu. Está bem melhor. Está explicando tudo direitinho. E vocês entram em contato. Converse com ela. É você que atende ou vai ter alguém que você vai designar para atender? Eu mesmo atendo, mas tem minha funcionária, a Bruna, também. Mais para o meio do ano, daí já entra mais duas funcionárias. Aqui, no final do ano, tinha quatro. Mas do início do ano até o meio do ano, eu e a Bruna aqui no atendimento. O pessoal está vendo. Olha, a Renata é muito ocupada. Quando vocês não conseguirem falar com ela, peço para falar com a Bruna. A Bruna. Quem seria a Bruna aí para a gente... Só para eles conhecerem aqui a Bruna. A Bruna escondeu. A Bruna fugiu. Não vai aparecer. Mas muito obrigado, pessoal. Isso daqui foi uma visita. Passem para a informação de que você conheceu esse loja através da gente. E o que vocês economizam bastante. Moda barata, preço baixo com qualidade é aqui na reveste. Pessoal, não esqueçam. Os dados já foram colocados. Está aparecendo no vídeo. Mas eu sempre coloco na parte de informações. Vocês podem verificar e entrar em contato e ter um melhor custo-benefício. Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, é só curtir e assinar o canal. Como informado, nós não tivemos patrocínio. E estamos fazendo uma oferta aqui que seria interessante. Que seria a compra de Lirotris, que são motorizadores. Que você pode adquirir entrando em contato conosco no WhatsApp que vai aparecer na tela. Muito obrigado. Continue conosco. Até a próxima. Para você que ficou até o fim, uma surpresa. Estou colocando um código que se você não tem iFood. Baixe o app na Play Store. E coloque esse código. Que você vai ter R$15,00 de desconto no seu primeiro pedido. Mas tem que ser pelo app. Para você que esperou até o final do vídeo. E eventual R$15,00 de desconto no seu primeiro pedido. O que é isso?